Eu comecei o balé com 18 anos e não teve um porquê, eu só queria dançar, só isso. Eu comecei a dançar num projeto social onde não existe mais, só que um dia eu fui me apresentar com esse projeto, aí a Flávia estava, a gente conversou e daí então a gente começou a trocar, conversar, coisa e tal, ela pediu pra ir na escola dela, aí eu fiz uma prova, aí eu comecei a dançar com ela. E além de dançar, um dos meus maiores sonhos também é dançar no Festival de Joinville em Santa Catarina. Estamos trabalhando pra poder ir. Muito difícil porque tem uma pré-audição pra ver se você foi selecionado, você tem que escolher entre uma série de danças lá que tem no cronograma, ou se for clássico, você tem que seguir a risca, não pode mudar nada, tem que ser certinho. Eu também tenho um projeto onde que eu dou aula voluntariamente no Santa Rosa 2, sem curso, sem verba nenhum, nenhuma, e é onde eu ajudo várias crianças, assim como eu, e já tive um sonho de poder dançar, aprender alguma coisa, alguma arte na vida. Música 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 Música